Foi um bom ensaio contra o Tom Geller da 1ª Liga? Sim, boa tarde. Foi antes de lá que quero desejar ao Tom Geller uma boa época e que consigam rapidamente os objetivos. Contra jogo, sim, foi um bom ensaio. Foi um ensaio difícil contra uma equipa com um endomínio superior ao nosso. Gostei especialmente da 1ª parte. Acho que criámos bastante a equipa da Fertandela, tivemos organizados. Conseguimos fazer o jogo. Tivemos boas jogadas, mas principalmente por reinos a ser. Acho que uma equipa tem bastante organizada. Contra o superior, que fosse de bola lógica do Tom Geller. Acho que nós soubemos fechar os passos e soubemos sair nos jogadas rápidas. E criámos também bastante dificuldades na Fertandela. A 2ª parte não foi tão boa porque, devido às substituições, o nosso relâmpago também tem este acordo. Tivemos algumas razões. Tivemos que meter jogadores que tínhamos tirado por falta de opções. E por isso o jogo, logicamente, tornou-se mais desordenado. E o Tom Geller, como uma equipa mais fresca, criou-nos bastante dificuldades. Mas, de qualquer maneira, estou bastante ansioso. Sofremos dois gols de balas de parada. Quase indefensáveis. Mas isso, o resultado era para não nos guardar. Porque, de contrário, é a atitude e a evolução da equipa. Eu penso que estamos a sofrergar com 100% para deixar o campeonato. E esse é o desafio de fazer o meu cabelo.